Então, a hora da gente examinar com carinho, profundidade, jurisprudência, o artigo 4º, lidando, claro, com normas fundamentais. Princípio da razoável duração do processo. Princípio da primazia do mérito. Está ali, percebam. As partes têm o direito, me diz ali o artigo 4º, de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída, claro, efetividade, atividade satisfativa, razoável duração, primazia do mérito. Uma das maiores preocupações do Estado moderno, falando aqui sobre o princípio da razoável duração do processo, claro, no tocar de sua função jurisdicional, não é apenas assegurar o acesso formal do cidadão ao poder judiciário, mas sim assegurar o acesso a uma ordem jurídica justa através da atuação no poder judiciário. E, portanto, de nada adianta eu dizer ao cidadão, estamos, novamente, de portas abertas para que você traga a sua pretensão, mas eu não sei quando é que ela estará equacionada e nem quando que eu vou efetivar. Me desculpem. Talvez você morra antes, cidadão, mas o que eu posso fazer? Depois da sua morte, eu te darei uma linda sentença, reconhecendo o seu direito. Será que realmente eu dei ao cidadão acesso ao poder judiciário substancialmente? Será que realmente seria justo uma sentença tardia que não permita a própria parte gozar do direito que é dele e que deveria ter sido resolvido, reconhecido e efetivado pelo poder judiciário? Não podemos considerar nessa linha de raciocínio, de pensamento, justa simplesmente uma decisão que diga acertadamente o direito entre as partes. Justa será uma decisão que diga acertadamente o direito e que seja proferida dentro de um prazo razoável. Decisão correta tardia jamais pode ser considerada uma decisão justa, porque estará a privar aquele que é o detentor do direito do possível gozar desse direito e essa é uma das preocupações que a gente tem com o processo. E por mais que a gente crie normas procedimentais de aceleramento do procedimento, criando potenciais situações de resolução e de efetivação do conflito dentro de um prazo razoável, o poder judiciário é craque, digamos assim, em criar empecilhos administrativos, gerenciais, para que a gente tenha realmente a busca de decisões justas. Decisão tardia nunca poderá, por mais correta que seja, ser considerada uma decisão justa, senhores. Voltamos ao nosso material. Todos no âmbito, me diz a Constituição, Judicial e Administrativo, a todos são assegurados a razoável duração do processo, ok? E os meios que garantam a celeridade da tramitação. A razoável duração, entretanto, não pode ser vista exclusivamente como a adoção de medidas processuais, como aqui falamos, para acelerar o processo. A celeridade processual, muitas vezes, não quer dizer acesso a uma ordem jurídica justa. Esse equilíbrio da razoável duração do processo é algo muito difícil, senhores, tá? Extremamente difícil. Porque, de repente, eu quero fazer uma coisa tão célere que eu começo a passar por cima de garantias constitucionais do próprio processo, negando ali a uma parte envolvida direito procedimental que lhe seria lícito. Eu não posso atropelar de forma ali desarrasoada atos processuais essenciais a assegurar a todos um devido contraditório, um processo justo. Tudo isso é muito difícil. Por isso que não é mensurável por tempo que seria um processo, um processo dentro de uma razoável duração, um ano, dois anos. Eu não posso mensurar dessa forma. Porque há situações em que eu conseguiria, enquanto Poder Judiciário, entregar ao cidadão sem ferir garantias constitucionais nenhuma de ninguém no processo. Em três, seis meses, inclusive. Ok? É possível. Outras vezes, dependendo da situação, da complexidade envolvida, mais de ano. Por que não? Mais dez anos, vinte anos, trinta anos, senhores. A ação de indenização gastando ali, de coisas simples, cinco, seis anos para ser julgada, pelo amor de Deus. E é interessante, me permitam aqui, quando surge o novo Código de Processo Civil, muitos do próprio Poder Judiciário, sabe aquela ideia dos prazos contados em dias úteis, começaram a falar, ah, isso vai impactar negativamente o tempo do processo. O que impacta negativamente no tempo do processo é o tempo morto de secretaria e de gabinete do juiz? Aonde o processo fica lá, sabe-se lá fazendo o quê? Ok? Panguando em secretaria, panguando ali em gabinete do juiz. É o tempo morto, que é o que deve ser combatido gerencialmente pelo Poder Judiciário. E eles não tomam, muitas vezes, as atitudes necessárias para isso. Volta para mim, por gentileza, para eu não perder meu foco. Dinamarco, nesse quadro de disposições voltadas à aceleração do processo, já que o novo Código traz vários mecanismos, senhores, de aceleração do procedimento, podem ter certeza disso. Ok? É, porém, necessário que se considerem na determinação do que seria justamente prazo razoável todos os princípios constitucionais, como aqui nós falamos, que regem o processo. Esses princípios devem ser ponderados em conjunto com a tempestividade da tutela jurisdicional. Na busca de uma solução conciliadora, a autocomposição é um dos grandes mecanismos, podem ter certeza, para a viabilidade desse dito devido tempo do processo. Ok? E a rapidez deve ser compatível com o grau de cognição suficiente para o alcance de uma decisão justa, correta, perante o direito vigente. Essa é uma das mais difíceis equações. Mas há meio, sim, da gente entregar ao cidadão, por mais complexa que seja, a necessidade da atuação cognitiva do magistrado, dentro de um prazo razoável, uma decisão justa, correta, e que carregue a aptidão necessária para a efetivação do direito do cidadão. Porque também de nada adianta uma decisão justa que não tenha a sua viabilidade executiva. São situações e desafios que, infelizmente, o Poder Judiciário parece um pouco longe ainda de nos entregar enquanto cidadão. Bom, vamos lá. Artigos do Código de Processo Civil relacionados com esses princípios. Peço aos senhores aqui a devida análise deles com todo o carinho do mundo. Ok? Eu vou afastar situações que impactariam negativamente no tempo do processo. conforme o artigo 77. Todos os atos ligados, muitas vezes, a situações de litigância de má-fé são atos ali que estariam impactando negativamente nessa razoável duração do processo. Peço leitura, portanto, de tudo aquilo que a gente está aqui trazendo como, digamos assim, preceitos normativos infraconstitucionais que hão de impactar aqui nessa dita razoável duração do processo. E falando um pouquinho sobre atividade satisfativa. Cada vez mais a gente deve botar os olhos em mecanismos de efetivação de direitos. Mecanismos lícitos, válidos, garantidos por força da Constituição, mas que criem ali técnicas possíveis, subrogatórias, técnicas de impacto, muitas vezes, no mundo real, que possam realmente entregar ao cidadão o direito que ali reconhecido está no título. E hoje, a lei processual e todo o processo em sua estrutura exige muito que o magistrado seja um cidadão vocacionado não apenas a bem dizer o direito, mas a pensar e a criar medidas capazes de realmente efetivar no plano do mundo real o direito reconhecido no título executivo. Vamos a esse tema, por favor. Está ali, ó. Compete o representante do poder judiciário dentro da relação processual. Compete o magistrado determinar as medidas judiciais legais. para que o direito reconhecido ali no título executivo possa ser efetivado. Sabemos que na prática muitos juízes se recusam a determinar medidas legais objetivando a efetivação de direitos já reconhecidos em títulos executivos. Juiz, eu não tenho como localizar patrimônio do cidadão. Vamos lá ver se ele tem patrimônio lá na receita. Vamos fazer um basta em jude enquanto não se esgotar todos os meios. Excelência, que meios? Será que eu posso entrar chutando a porta lá do cidadão para ver se ele tem dinheiro em casa? Eu não tenho mecanismos enquanto cidadão. Quem tem é o Estado. E se o Estado vira para mim e fala que não vai determinar os meios lícitos para a busca de meios de efetivação de direitos, o Estado está negando a atividade jurisdicional ao cidadão. A dita inafastabilidade da atividade acabou de cair por terra. Vamos lá? Vamos analisar rapidamente os julgados aqui que a gente trouxe nessa linha de raciocínio que nós estamos aqui expondo com vocês. Olha lá. é possível a utilização do sistema Serasa Jude nos processos de execução fiscal. Ok? Tal medida caracteriza o princípio da efetividade do processo. O STJ possui compreensão firmada que é legal a realização. de pesquisas Bassenjude, Renajude, Infojude, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas de outros bens do executado. Senhores, sério, outro dia eu postei esse extrato de emenda na minha principal rede social que é o Instagram, lotou de comentário. Oi, Val, o juiz aqui da comarca tinha que ler isso. E se primordialmente é através de ataque a dinheiro que eu vou satisfazer créditos financeiros, é uma incongruência, para não dizer uma outra expressão qualquer do poder judiciário, não aceitar requerimentos meus de basejude, por exemplo, tem que esgotar todos os meios, que meios excelência, quem tem é o poder judiciário, não sou eu cidadão, o STJ tem um monte de jurisprudência assim, ok? Então, por favor, está aqui, peço leitura, o magistrado não pode recusar incluir o nome do devedor em cadastros de inadimplentes por inexistência de convênio para negativo de via eletrônica, tá? Porque isso aqui é uma forma de se buscar realmente efetivar direitos, peço a leitura com carinho, se for o caso, baixa integralidade desse acordo, não senhores, merece aqui, sem dúvida nenhuma, uma boa atenção dos senhores. A jurisprudência do STJ é no sentido de que incumbe ao poder judiciário promover a razoável duração do processo, em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito, tudo isso julgados bem recentes do nosso STJ. Então, por gentileza, quando a gente pensa no princípio da razoável duração do processo, nós não estamos pensando tão somente no impacto do menor tempo para que o direito seja ali eventualmente dito, mais do que isso, para que ele também possa vir a ser devidamente efetivado. E a gente deve guardar com muito carinho que é e compete ao poder judiciário determinar as medidas necessárias para que realmente eu entregue ao cidadão uma decisão justa dentro de um prazo razoável com mecanismos suficientes para que o direito possa ser efetivado. Beleza? Valeu!